Olá, minhas amigas e meus amigos do meu canal. Estou aqui muito feliz, porém, venho agradecer a todos vocês que me ajudaram a conseguir abater essa meta de 100 inscritos. Gente, vocês não sabem o quanto eu estou feliz. Faz dois anos que eu tenho esse canal, estava parado, não gravava e assim, depois de um tempo, tomei a iniciativa de começar a gravar e estava achando muito difícil, muito difícil mesmo, porque é difícil, mas a gente consegue, é só ter fé e quero deixar um recadinho para vocês do meu canal, que ainda não conseguiram os 100 inscritos. Gente, não desista, tente, se esforce, trabalhe que vocês vão conseguir e quero que eu consiga mais e mais e vocês também, torço por vocês também. Te desejo toda a felicidade desse mundo e toda a paz. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada, estou muito feliz, muito feliz mesmo, só tenho a agradecer a você, viu? Beijos e tchau! Tchau!